Fala aí galera, como é que vocês estão? Beleza? Nossa, dormi mal cara, tô com sono Então a gente tem 3 brindes hoje pra vocês O primeiro já postei nas redes sociais, não sei se vocês viram A gente vai sortear uma oferta da Jaina Erudita Que dá direito a 5 packs de mago E a skin da Jaina Erudita O segundo é uma oferta de card back Magia de Dalaran A gente também vai sortear durante a live amanhã Mas o nosso terceiro grande prêmio vai ser através de campeonato Que beleza cara, não sei se vocês acompanharam o nosso campeonato Semana passada de Battlegrounds Foi bem divertido, foi bem legal Mas dessa vez vamos fazer um Japacup Constructed Nossa Constructed cara Decs de ranqueada vai ser no sistema de Battlefy Como vocês já estão acostumados Combat Club, por exemplo Card na manga E qualifies E o primeiro lugar vai levar uma oferta de Universidade Scolomantia Que consiste em uma lendária dourada 55 packs de Scolomantia e o card back do Keltuzad Mas já pá Já não encerrou essa oferta? Sim, sim Já encerrou essa oferta Mas pra quem tem os códigos Ela funciona E a Blizzard deu esse código pra gente Mas esse campeonato também tá sendo patrocinado pela JHP Engenharia Nosso amigo José Henrique O nosso conhecido amigo Zé Henrique Que aparece sempre nas lives Aconselho vocês a seguir também o canal do José Henrique aí No Instagram, no Twitter Mas e aí Japa O que eu faço pra participar desse campeonato? Bom, o formato dele cara Eu não sei se vocês já participaram de campeonatos Ele é no modo Conquest Né? O modo Conquistador Pra quem não tem experiência com campeonatos Tem medo de entrar Não sabe como é que funciona e tal Mano, é uma ótima oportunidade de vocês participarem Conhecer esses modos de campeonatos É bem simples Só você trazer 3 decks de 3 classes diferentes E no site já ensina tudo como fazer O campeonato vai acontecer nesse sábado dia 19 A partir das 16h30, às 4h30 da tarde Serão no máximo 128 inscritos Creio eu que a gente não vai chegar a bater 128 inscrições Mas, né? Clica aí Se você quer participar Já se inscreve Eu não tenho experiência em fazer campeonatos Então eu não sei até que horas isso vai Se começar aí muito tarde A gente deixa a semifinal e a final pro dia seguinte Mas creio eu que dá pra fazer tudo em um dia só Se tiver muito Pritch vs Pritch Aí não dá, né Japa? Bom, vamos ver E é isso galera Hoje tem o sorteio da Jane Erudita na live A partir das 18h É só colar lá O vencedor tem que estar na live Pra receber o prêmio Senão a gente vai ressortear Aí amanhã a gente sorteia o cardback Magia de Dalaran E sabadão é o campeonato Então até lá galera Quem tiver alguma dúvida Cola no Discord Cola na live A gente tenta ajudar E é isso, fechou? A gente se vê na live Valeu! E é isso Acabez E é isso Tchau E é isso Tchau, tchau.